Oh! 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 Ele ainda tá aparecendo! Cara, para por isso! Não faz isso não! Fecha a ponta, Coringa! Tu deixou aberto! Que raiva! Ele que vai vir com a maçã, ele vai ligar! Não, eu vou ligar pro polícia! Isso não vai ficar assim não! Alequina, cuidado! Porque essa placa é muito valiosa! Eu odeio o canal de vocês! Vocês são muito sem graça! Eu prefiro a Naldinha! A gente tem que primeiro tentar descobrir quem é ele! Porque assim, ele sabe da gente, mas a gente não sabe nada dele! Galera, é o seguinte! A gente tá começando a gravar esse vídeo porque tá acontecendo uma coisa muito estranha aqui na nossa casa! É verdade, galera! Eu tô com muita raiva porque eu acho que tem alguém perseguindo a gente! Eu também acho, gente! Sabe por quê? Toda hora estão batendo aqui na porta de casa e quando a gente vai ver não tem ninguém! Então por isso a gente decidiu gravar esse vídeo pra vocês acompanharem junto com a gente! Então agora vocês vão acompanhar tudo com a gente pra ver o que vai acontecer! É isso, galera! Porque a nossa última tentativa de tentar capturar alguma coisa é com vocês aqui! A gente ligou a câmera justamente pra isso! Então agora fica com a gente porque eu não sei o que vai acontecer! Nem eu, Coringa! Mas a gente vai... De novo ele tá batendo na porta, gente! Olha! Vou tentar ver! Ele saiu correndo, tu viu? Passou alguém! Eu vi passando alguém ali! O que ele escreveu na carta? Deixa eu ver! Pera aí! Olha aqui, pessoal! Vamos entrar! Entra que tá explicando, não sei quem é! Calma aí, pessoal! Olha só! Você... Alequina! Olha o que ele escreveu! Vocês são os piores youtubers do mundo! Parem de fazer esses vídeos sem graça ou vão se arrepender! Ai, que raiva desse cara! E ela tá mandando a gente excluir o canal ou vão sofrer as consequências! Eu duvido! Você vai fazer tudo que ele mandar! Pessoal, olha o que ele mandou a gente fazer! Mandou a gente excluir o canal, falou que a gente é sem graça e que somos os piores youtubers do mundo! Quem ele pensa que é, Coringa? Mas quem será que é ele? Não, a gente tem que descobrir! A gente precisa fazer um levantamento pra tentar descobrir quem é ele! Aqui tem câmera? Eu não sei! Tem, tem a câmera que eu instalei! Então, vamos ver! Eu vou lá e você vai pegar o outro celular pra gente poder acompanhar tudo! Tá bom, vai lá! Galera, agora eu vim aqui em cima pra procurar meu telefone que tem o aplicativo instalado da câmera de segurança! Eu tô meio confuso porque, assim, tá muito bizarro, mas o telefone tá aqui! Agora eu vou descer, vou abrir o aplicativo aqui e vou lá com a Alequina ficar de olho nesse cara! Porque a gente vai pegar ele! Vamos pegar ele! A Alequina, ó! Conseguiu o aplicativo! Consegui aqui! Vem, 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 vem! E aí, Coringa? Conseguiu achar? Ó, tô abrindo aqui, ó! Aqui, né? A frente daqui da nossa casa? É, aqui mesmo! Peraí, peraí! Tá vendo alguém? Não, ainda não! Pessoal, ele ainda não tá aqui, ó! Ó, vou mostrar pra vocês, ó! Não tem ninguém aqui! Tá vendo? É a frente da nossa casa em tempo real que a gente tá vendo agora! Oh, oh, oh! Ele tá aparecendo! Tá aparecendo, pessoal! Ele deve ter perdido, Coringa! Caramba! Olha aqui, gente! Ele tá aparecendo de novo! Será que ele tá ali? Vamos ver! Vamos, pessoal! Vem com a gente agora que a gente vai pegar ele no fly! A Alequina! Ó! A Alequina, ele tá ali! É ele mesmo! Vamos lá falar com ele, Coringa! Cara, quem é ele? O que será que é esse cara? Eu não sei! Ei! Deixa eu te perguntar! O que você tá fazendo aqui na nossa casa? Não importa pra vocês! O que importa é que eu odeio o canal de vocês e odeio vocês bem! Pai, como assim? Você odeia o nosso canal? Vocês são sem graças! Foi você que mandou aquela carta? Foi eu mesmo! E o que você tá fazendo aqui na minha casa? Esclui esse canal de vocês! Se não excluir por bem, vai excluir por mal! Vai embora, cara! É melhor você ir embora da nossa casa, senão a gente vai chamar a polícia! Não precisa chamar, não! Eu vou embora agora! Mas eu vou voltar! Cara! Melhor excluir o canal! Vocês tão vendo isso, galera? Porque... Que abuso! Ai, Lequina! Vamos entrar! Coringa, por que a gente não faz nada com ele? Vamos bolar alguma coisa! A gente tem que fazer alguma coisa com ele! Não! A gente vai ter que fazer alguma coisa com ele! Pessoal, eu não aceito isso não! Um cara vem aqui, eu nem sei quem ele é! Falou que o nosso canal é horrível, que a gente não vai bater 4 milhões aqui lá na casa! Eu não sei o que eu faço! Não, Coringa! Vamos bolar um plano pra gente acabar com ele! Vamos fazer uma estratégia! A gente tem que primeiro tentar descobrir quem é ele! Porque, assim, ele sabe da gente, mas a gente não sabe nada dele! Como a gente vai descobrir isso? Eu não sei! Pega um papel e uma caneta! Vamos escrever ele agora! Arlequina, então vamos fazer esse levantamento! Vai! O que que tem escrito nessa carta aí? Então, Coringa, olha só! Aqui tá falando que ele é um hater! Se ele é um hater, então ele pode ser qualquer pessoa! Ele não gosta! É! E não adianta! Ele não gosta dos nossos conteúdos! Não gosta da gente! Mas também não tem como a gente adivinhar, galera! Porque, assim, a gente tem mais de 3 milhões de inscritos! Então, pra descobrir um hater... Coringa, eu acho que eu tive uma ideia! Que ideia? A gente tem que cativar ele! Fazer alguma coisa pra fazer ele gostar da gente! Ah, tentar, tipo, converter ele pro nosso inscrito! Isso! Ah, pode ser! Mas como a gente vai fazer isso se ele não gosta da gente? E se a gente tentar levar alguma coisa pra ele comer? Um chocolate? Sim! E fazer ele conversar com a gente, com o pessoal? É! Deixar o chocolate ali! Vamos tentar falar com ele! Mas pra isso a gente precisa saber se ele tá ali de novo! Vamos lá! Deixa eu olhar na câmera aqui! Pera aí! Cadê a câmera em tempo real? Pera, pera, pera! Ó, pessoal! Tamo gravando aqui! Ó! Ó! Ele tá vindo! E ele tá com algumas coisas na mão! Pera, isso é lixo! Pessoal, olha aqui! Ele tá com os lixos na mão! Ele falou que ia voltar, Coringa! O que será que ele vai fazer? Vamo lá! Vamo lá agora! Vai, vai, Requina! Vambora! Deixa não! Não deixa não! O que é que ele vai fazer? Pega aí! O que é que ele vai fazer? Calma aí! Olha, Coringa! O que ele tá fazendo? Ele tá jogando lixo! Cara, para com isso! Não faz isso não! Por que você tá fazendo isso? Pera aí, cara! Vai sujar tudo aqui! Logo, eu venho pra vocês quando eu ia voltar! Mas não precisa fazer isso aqui! Mas, Requina! O que a gente faz agora? Coringa, vai atrás dele! Ah, não! Eu não vou aceitar isso não! Eu vou ligar pra polícia agora! Eu vou ligar pra polícia! A Requina é séria! Tô com muita raiva dele! Ele vai voltar de novo! Você sabe que ele vai voltar! Fechou a porta, Coringa! Tu deixou aberto! Que raiva! Olha a bagunça que ele fez, gente! Olha a bagunça que ele fez aqui na porta da minha casa! Eu não vou limpar isso, Coringa! Ele que vai vir com a baixa, ele vai limpar! Não! Eu vou ligar pra polícia! Isso não vai ficar assim, não! Pera aí! Ele vai ver! Qual é o número da polícia? Eu não lembro! Tô com raiva! 90, né, Coringa? Pessoal, sério! Isso é bizarro! Pera aí, Requina! É um 90, né? Isso! Tá! Vou ligar aqui agora! Pera aí! Coringa, pera aí! Mas antes de você ligar, tem uma coisa que a gente tá esquecendo! O quê? A nossa placa de um milhão não pode deixar ali! Se esse rei termina, ele vai querer quebrar, levar... Verdade! Verdade! Tu acha melhor a gente esconder a placa? Com certeza! E fecha a porta! Pessoal, então a gente vai fechar a porta e agora a gente tem que esconder a nossa placa de um milhão, que é muito preciosa! E se ele vem, ele vai querer fazer alguma coisa! E onde a gente vai esconder? No nosso quarto! Isso! Embaixo da cama! Pode ser! Vai lá pegar que eu vou trancar a porta! Alequina, cuidado! Porque essa placa é muito valiosa! Você sabe que a gente lutou muito pra conseguir ela! Eu sei, Coringa! Pega devagar! Cuidado! Eu vou lá esconder! Tá! Vai lá! Galera, eu não sei onde eu esconder! Aqui no quarto tem vários lugares que eu possa esconder essa placa! Alequina, Alequina! Isso, isso! Isso que eu ia falar! Bota em um lugar que ele nunca vai procurar! Porque assim, dentro do guarda-roupa... Não, assim ele vai ver, Alequina! Pô, calma aí, calma aí! Vamos botar assim, ó! Bota assim! É, acho que assim ele não vai te curir, não! Pronto! O que é que a gente toma? Ele nunca vai te ensinar! É verdade! É isso! Agora o que a gente faz? Vamos descer e ver se ele tá lá de novo! Isso! Vamos lá! Bora, Alequina! Eu odeio o canal de vocês! Pera aí! Tá ouvindo isso? Sem dúvida, Coringa! É a voz do Vinter! Não, a gente tem que tá xingando a gente! Não, agora a gente tá estranhando! Horrível canal de vocês! Coringa e Alequina da Deep Web! Da Shopee! Eu odeio vocês! Mas lixo ele tá jogando! Cara, eu não acredito! Por que ele tá fazendo isso? Não, ele já passou de todos os limites! Eu também, Coringa! Agora a gente vai fazer alguma coisa muito pior pra ele ir embora daqui! Eu já tive uma ideia! Vamos lá embaixo que eu te conto! Bora! Galera, é o seguinte! A Alequina vai explicar o plano que ela teve porque eu sou péssimo de plano! Pessoal, é o seguinte! O Coringa vai distrair ele enquanto eu tô vindo com o balde de água! E quando ele menos esperar, eu vou jogar o balde de água na cabeça dele! É isso, galera! Vai ser o seguinte, eu vou servir de isca, eu vou lá falar com ele, vou falar que a gente pode tentar ser amigo, que ele pode ser legal! Pode iludir bastante ele, Coringa! É isso, galera! Eu vou tentar fazer uma amizade com ele, tá entendendo? Enquanto isso, a Alequina tá enchendo o balde de água e ela vai chegar lá também! E ele não vai aceitar ser nosso amigo, né? Porque ele odeia a gente! Então a Alequina chega com o balde escondido e joga água nele! Se ele não quer sair por bem, ele vai sair por mal uma hora ou outra! Agora eu vou lá tentar falar com ele, vambora lá! Vai logo! Galera, é o seguinte! Eu vou indo lá, a Alequina tá ali enchendo o balde de água! É minha última chance de enganar esse cara e tentar fazer uma amizade com ele e mandar ele meter o pé aqui de casa! Vambora lá! Será que ele entra aqui? É questão essa! Vambora ver! Opa! Ele tá ali, ele tá ali! É, é... Calma, cara! Calma, calma! Vamos começar! Vamos começar o que eu quero começar contigo! Eu quero entender por que você é nosso hater! Só por isso! Você quer saber por quê? Quero! Você nunca me deu um coraçãozinho, nunca respondeu um comentário meu! Eu nunca respondi um comentário? Nunca! Nunca? Então pera aí, eu posso fazer isso agora! Vai fazer isso mesmo? Vou! Aqui, ó! Calma aí, qual é o teu comentário aqui? Esse aqui, ó! Ó! Ó, dois coraçãozinhos pra você! Sendo assim, então... A gente pode ser amigos? A gente pode ser amigos! Parou, então! Acabou isso tudo! Você vai curtir todos os meus comentários! A partir de agora, gente, a gente é amigo! Ele é o melhor inscrito do canal! Você vai ser! Então eu vou até acatar os... Por favor, faça isso! Não vou mais fazer nada disso! Então beleza, tá? Tá! Galera, eu acho que a gente resolveu! É, é... Beleza, então agora a gente é amigo! É, é... A Arnequina? Sim! É, a Arnequina tá aqui... Então ele não quer ser nosso amigo! Não, Arnequina, agora ele é do nosso canal, entendeu? Não, mas já tem isso! Não, não, Arnequina! Não, mas eu acabei de conversar com ele, ele aceitou! Ué, Coringa, você não falou nada! Vocês vão ver, eu vou voltar de novo! Ele entendeu errado, calma aí! Eu vou tapar fogo na vaga de vocês! Se você voltar de novo, eu te jogar de novo! A Arnequina, ele explicou tudo! Ele é ser nosso amigo agora! Não, Coringa, agora que já fez o lixo, era o aqui! Caramba! Vamos entrar! E agora ele vai correr pra voltar aqui de novo! Ai, Coringa, você é muito medroso! Ah, Arnequina, não tô acreditando, você estragou tudo! Coringa, você que estragou tudo, plano, não é amigo dele? Eu sei, mas ele virou amigo, sabe por quê? Porque ele falou que a gente nunca tinha curtido o comentário dele! Eu fui lá e contei ele e pronto, ele virou nosso amigo! Ah, ele fez isso tudo porque você nunca curtiu o comentário dele? Ele era um hater, ele queria atenção no caso! Ah, Coringa! E você estragou tudo, porque eu tentei falar com você, Arnequina, não! Você nem olhou! Não, você é muito medroso, Coringa! Galera, esse foi o vídeo de hoje, então a gente conseguiu entender toda a história do hater que veio aqui na nossa casa e eu sinceramente espero que ele não volte! É, eu também espero, senão ele vai levar outra montada! Ah, será que ele voltou? Eu acho que voltou! Mas tão rápido! Ah, não tô acreditando, eu vou abrir a porta, Arnequina, será? Mas ele não é seu amigo mais não, Coringa! Então eu não vou abrir a porta não, é isso! Eu não vou abrir a porta, senão ele pode querer jogar água em mim agora! É a sua causa! Por minha causa não, você que não seguiu o plano! É isso, pessoal, eu não vou mais abrir a porta pro hater, então se você gostou desse vídeo assistiu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal! E por favor, não seja um hater não, comenta aí coração, comenta que eu dou coração pra todo mundo agora, não quero mais hater não, tá bom? Obrigado!